Música Pa ajudar e chega a hora de não sentar Pa conversar sobre no próximo passo Chega a hora de não unir no laço Pa forma família, não criar no espaço Tu consegues ser mulher, amiga, companheira Amante, confidente, conselheira, parceira O pouco que tu achas que fazes Pra mim é mútuo estar contigo uma hora Parece um minuto Contigo não falta assunto, falamos horas e horas E sinto vazio quando desligas ou vais embora Quero ter-te 25 sobre 24 horas Pa ajudar os meus cotas desejam-te como Nora E que tu sejas a mamã das nossas crias Dormir e acordar ao teu lado todos os dias Moça, tens tudo aquilo que eu procuro Não sou vidente, mas contigo vejo o meu futuro Mestre ser o meu homie Mestre pabunome, tem nem o sobrenome Já sou teu boyfriend e teu ombro amigo Deixa-me ser teu homem, pa ajuda a casa comigo Como eu aprendi, sei do homem fiel Nya love gear se cio pa mangadel Pajuda no casa Dushan leba o civil pano se na papel Dushan leba o altar papua nel Pajuda no casa Pajuda no casa E chega a hora de nos sentar pra conversar sobre o próximo passo E chega a hora de nos unir no lasso pra formar familia e nos criar nos paz Se sois de anos e anos Quando anda junto nos acostumam a outro Não faço planos e planos E chega a hora de nos puxar tudo em prática Concebo familiar Concebo familiar Com amigos, com amigas Concebo indecuta e andar Concebo em tudo, passo escutada Concebo de aze Minha família Concebo com o seu tambe Concebo em quase tudo sobre a minha life Concebo casamento Concebo indecuta Quando eu aprendi, sei do homem fiel Nya love gear se cio pa mangadel Pajuda no casa Dushan leba o civil pano se na papel Dushan leba o altar papua nel Pajuda no casa Dushan leba o civil pano se na papel Frente desses business No casamento baby assinaremos no livro do Guinness Por mais que eu esteja ocupado pra ti Eu nunca to busy Teu sorriso é adorado tipo os filmes do Gilles A gente sabe que eu sou teu tipo Julieta e Romeo Só que diferente deles o envijoso é que morreu Até o padre apaixonou-se Mas quem tem o anel sou eu És tudo o que eu quero baby Juro pela alma do meu Ao pé de ti sinto o meu ouro Perfeito, gigante Quantos dias o mundo todo Com o teu jeito, elegante Não sou ilusionista, sou amante da verdade Tu és o sonho que qualquer nigga tem na sua realidade Ter ao teu lado acordar quando te veres acordar E ao teu lado sempre estar seja em festa ou hospital Todo dia elogiar essa beleza natural Minha de ti nasci lá, deixa-me ser teu cabral Eu nunca atre multi-la Eu nunca atreduo Eu nunca atreduo Deixe-me levar o civil para nós e não papel Deixe-me levar o altar para Pugganê Deixe-me levar o casa Pugganê Pugganê Chega hora de ir no casa Uh, uh, uh Yeah